E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah E aí Cai sentadinho É isso rapaziada Salve salve, bom dia Estamos aqui em Marilândia Caminho de volta De Apucarana Mano Gui me veio fazer um comercial aqui E eu vou sair pra dar um rolê Pegar alguma coisinha aí na rua E aqui já? Já, dorme dorme Ah sim, dorme 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 Ó Vamos só ver como é que tá a situação aí Acredito que tá bem de boa Esse? Pelo jeito não sabe Ah tá, esse redondão aí não anda então Não, esse aqui não Tá desde sempre aí Ah Pois é né Não tem É isso aí rapaziada, vou mudar ali Que legal Vai andar de chapolim então Mano Vai parar bem esse aqui com dois espaços Pra nós fazer Mano mas tem que ser rápido Aí a rapaziada parou aqui Infelizmente não vai ter como fazer nenhum aqui Os que pararam Não é do lado dessa brisa aqui Mas eu Tem um ali que o Guimi vai fazer Um espaço legal Como eu já pintei um ontem Deixar o espaço massa pra ele E eu vou chegar aqui do outro lado Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu acho que ele tá vindo lá, eu vou ter que me esconder esse pá. Acho que tá vindo um trem lá, hein? Tá. Aí, só vamos se esconder quando... Tu consegue ficar olhando pra mim? Não, essa aqui de trás de mim, essa linha não anda? Eles não andam aqui? É só esperar ele passar. Vai fazer uma voando aí? O inimigo delfim não acaba nunca este rolê, como pode. É. Ó, lancei um streetzinho aqui, com os mano, e o Guimi lançou logo a elegância pura aqui, ó. Com o Bogodjô saindo da parede. Com o Bogodjô saindo da parede. O Bogodjô assim. Como que eu não uso o personagem? Ó, me vê um picolé de manga aí, por favor. Oi, amigo. Oi. 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 Beleza, cara? Como é que você tá? Oi, beleza, beleza. Oi, beleza, beleza. Oi, beleza, beleza. Oi, beleza. Oi, beleza. Ah, o vento, o farofa mostra a sua beleza para nós. Tchau. Já vamos começar com... Escadinha vai estralar de novo, parceiro. É isso que a gente gosta. É, investimento, né, mano? Nossa, e vocês que... Deu uns 10 bombos, né? Um 10 quê? Ah, massa, mano. Sim. Sim. É, então, tipo, aqui eu tô suavinho, tá ligado? Não tenho que me preocupar em nada. Eita. Não, tá suave, tá suave. T Metalforda. Ah, eu tô igualmente... É! Tô já está ouvindo isso. Speaker 1's... Um 12 show. Ah, eu estou indo bikin. Um 12 show. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu deveria ter feito assim antes, ó. Assim fica melhor o clarinho. Quando eu jogo depois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Oi? É, então. Então. Isso era a buzina de trem, hein? Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL